Hoje à noite tem show de Gustavo Mioto e Matheus Icauã. Aí eu fui às ruas pra dar de presente o ingresso pro show. Roda! Quem que vai brincar comigo então? Quem? Vocês vão ter que tirar o para o ímpar aqui, ó, pra ver quem que vai... quem que vai lutar por esse convite pra assistir Gustavo Mioto e Matheus Icauã. Você quer? Quem quer? Para o ímpar. Ímpar. E você? Ímpar. Não, ele foi escolhendo. Para. Então vai, ele ganhou. Ganhei. Ímpar, ele ganhou. Agora vocês dois aqui, vai. Para o ímpar. Ai, Jesus. Para o ímpar. Ele não sabe o ímpar. Ímpar. E você agora tem que ser par, tá? Vai. Par. Ganhou. Vocês dois aqui, para o ímpar. Para. Você agora é ímpar, vai. Não, pera, deixa eu falar, vai. Três, dois, um, vai. Quanto deu aqui? Deu ímpar. Você falou par, né? Você tá com sorte hoje, né? Falta o teu último concorrente aqui. Para o ímpar. Vai. Você é ímpar, vai. Três, dois, um, foi. Para. Ímpar. Ai, menino, você tá com muita sorte. Três chances para você tentar acertar. Tá bom? Tá bom. O que é que tem dentro da xícara da Lu? É um objeto. O que que tem? Um chaveiro. Não. Duas outras chances. Quase todo mundo usa no braço. Polseira. Polseira. Não. Terceira e última chance. Relógio. Hã? Relógio. Relógio. Olha aqui o relógio aqui, ó. Olha. Dá o relógio também. Não, relógio não. Relógio é meu. Bom show para você. Obrigado. Tá bom. Obrigada, gente. Se deu bem, né, meu filho? Se deu bem.